Todos estão sabendo da importância, né, e aproveitar o torcedor, esse clima que está sendo feito, né, de apoio, de positividade. Foi mais nesse sentido uma palavra, assim, de concentração, de apoio, pra fazer um grande jogo. Muito bem, nós, em vários momentos, é porque a coisa... Ah, se notem que... Ultimamente, virá, fazer dois a zero, ganhar de três, quatro, cinco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.